Oi galera, sou eu, Marina Thais, pro Grey Style, um programa de moda que vai te mostrar tudo do mercado fashion de uma maneira nova e divertida. Bom meninas, hoje eu vou falar do look all black, todo preto. É uma cor que todo mundo gosta, todo mundo tem, eu, pelo menos metade do meu armário só tenho preto. Mas o look todo preto já não é tão fácil, então eu vou dar algumas dicas. Bom, vamos lá, meus truques. Misturar os tecidos, eu escolhi um vestido super levinho da Zara, com uma jaqueta mais pesada, o couro. Essa jaqueta é bem legal, tem franja, que eu já falei de franja pra vocês. E também a tonalidade do preto, o couro traz um brilho e aquele lá do vestido é mais opaco. Então fica legal a mistura. Outra dica é abusar dos acessórios, dourado ou prata, vai trazer uma luz pro look, vai iluminar. Se você quer um look mais chique, vai pro dourado. Eu queria mais rock and roll, fui pro prata. Escolhi aquele colar, que é muito especial pra mim, era do meu pai. E essas pulseiras, várias pulseiras, esses anéis também. O coturno, mais uma vez, meu coturno favorito, que também puxa o rock and roll pro look. E a blusa também da maquiagem, já que tá toda uma tonalidade só, um batom vermelho que foi o que eu escolhi, fica legal. Ou se você quiser um olho mais escuro, também fica bem legal. Pra terminar, o chapéu pra deixar o look super cool. Bom, é isso. Black is the new black, sempre vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Pra mais informações, entra no nosso site, greytv.com.br E segue a gente no nosso Insta, greytvoficial, e o Snap, greytv. Um beijo com estilo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.